Autonomia econômica e social e igualdade para as mulheres. Pontos que reforçam as metas do governo federal para um país mais justo. A terceira Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres em Brasília reúne mais de 3 mil mulheres. As mulheres representam mais da metade da população brasileira, 51,3%. No Brasil, 22 milhões de lares são chefiados por elas. Com a criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres em 2003, a população feminina conquistou direitos importantes, como a ampliação da licença maternidade para servidoras públicas para 180 dias. Cota eleitoral mínima de 30% e 6 milhões de mulheres tiveram direito à aposentadoria como donas de casa. Mas essas mulheres ainda lutam por mais espaço na sociedade. No mercado de trabalho ainda é determinante a diferença salarial. As mulheres têm rendimento médio de R$ 760,00, bem abaixo da média entre os homens, que é de cerca de R$ 1.100,00. Entre as mulheres negras, o valor médio chega a R$ 544,00. Além disso, as mulheres precisam conviver com a dupla jornada. Por semana, elas gastam em média 26 horas com afazeres domésticos, enquanto os homens gastam 10 horas e meia. Também é preciso ampliar o atendimento à saúde feminina. 45,5% das mulheres nunca fizeram mamografia. Nós estamos aqui na luta contra o câncer de coluterina e contra o câncer de mama. O acesso à saúde também na área rural é muito distante ainda, tem que ir para a cidade. Discutir maneiras de alcançar a igualdade de gênero é tema da 3ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. Participantes de todo o país estão em Brasília para o encontro, que vai até quinta-feira. O tema deste ano é a autonomia financeira e pessoal das mulheres. São debatidos temas como direito a creches, igualdade de renda e enfrentamento à violência. As conferências estaduais definiram quais as prioridades para as políticas para as mulheres nos próximos períodos. Foram consolidadas essas prioridades e aqui nós estamos discutindo.